Deus seja louvado! Está indo no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Belcorreia Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindabunhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço para o irmão que está ligadinho nesta noite, abençoada de segunda-feira, mais uma semana, uma semana dando início, dando um forte abraço para o irmão que está ligado nesta noite. Estão vendo os corações e joinha subindo aqui, coração e joinha tudo subindo. Forte abraço para o irmão que está ligado. Estamos aí numa campanha, irmão. Encerramento, final de campanha? É a última semana. Última semana. Está aqui, Fabiana, aqui, Fabiana. Subiu agora, ó. Última semana da campanha, agora que subiu o letreiro, Fabiano. Demora um pouco o retorno quando a pessoa fala qualquer coisa, né, irmãos? Não dá para ver quem me assiste, irmão. Não dá para ver quem me assiste. Só quem comenta. Só dá para ver quem comenta, irmão. Quem comenta qualquer coisa. Se a pessoa comentar, nem dá para ver. Se a pessoa comentar quando está ao vivo assim, se a pessoa comentar qualquer coisa, um oi, não sei o quê, qualquer coisinha que a pessoa falar, rolar, um oi, dá para ver. Se a pessoa não falar nada, não dá para ver, irmão. De jeito nenhum. Não consigo ver. Porque não mostra. Não dá. Não dá. Ah, agora estou vendo que o Luciano é Maria de Pinda. Mandou um bonequinho, mandou um anjinho. Né, irmão? Porque não mandou alguma coisa agora. Dá para ver. Se não falar nada, não dá para ver, viu, monstro? Agora está? A Maísa está meio rigorosa aqui. Né, monstro? Tem muita coisa que a pessoa tem que... monitorando, né, monstro? Dando uma abençoada à noite para nós. Amém. Forte abraço. Vamos começar com? Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que em tentação, mas livra do mal. Pois é o reino, é o poder, e é o poder para todos os seres. Amém. Deus seja eternamente... Espera. O que aconteceu aqui? Adriana, Cecília, olha por mim, acabei de... Bateu o carro. A Adriana acabou de bater o carro. Ô, Adriana. O quê? Acabou de bater o carro, Adriana. Meu Senhor. Ela falou, graças a Deus não aconteceu nada, mas bateu o carro. Meu Senhor, chama aí, chama o seguro, bati uma charrete. Charrete à noite? Meu Senhor. Não sei como tá... Charrete à noite ainda? A Adriana mandou uns bonequinhos chorando, gente do céu. Ela acabou de acidentar, acabou de acidentar, não sei se uma Adriana, bateu o carro dela numa charrete. Meu Senhor, misericordioso, Deus. Olha só, acabou de acidentar agora, agorainha aí, bateu numa charrete. Será que ela tava vindo aqui? Provavelmente, né, irmã? Provavelmente, acabou de bater numa charrete. E eu, onde pode, eu tava vindo trazendo outro carro. Estaremos orando a favor da nossa irmã Adriana, acabou de acidentar, bateu o carro dela numa charrete. Meu Senhor, não sabia que podia sair charrete assim, né, irmão? Durante a noite, mas sabe como que é? Hoje em dia, o pessoal aproveita que não tem muita guarda e põe o cavalo pra correr, né, irmão? Põe a charrete mesmo, Senhor misericordioso. Estaremos orando, né, irmão? Que o Senhor, que tenha, porra tudo bem, pra ambas as partes, tá, irmão? Pra ambas as partes. Vamos começar com o quê? Pra palavra. Com a palavra. Bom, vamos começar com a palavra, porque você não tem ideia de hoje. Fica ligado, irmão, que hoje tá muito profundo, viu, irmão? Fica ligado. Eu vou colocar pros bastidores, porque eu também não escolhi mensagem nenhuma. O outro é muito corrido. Os mistérios, cada um deles aqui, irmão, foi pra misericórdia do Senhor, o Senhor foi revelando, foi passando. que eu mostro muita coisa na madrugada, muita coisa nessa madrugada. Bom, vou colocar pros bastidores, pra ver a palavra aqui, tá bom? Vamos colocar, que o tempo também tá duvidoso também, né? Falar que vai chover a noite, e tá vindo uma frente fria aí também. Fabiano, nem pediu pra ligar o ventilador? Ah, hoje tá gostoso. Porque a temperatura hoje tá boa? Eu deixei até o ventilador, o outro de coluna, mas ele nem pediu pra ligar. Aqui tá um ventinho, vamos ver. Minha fala que tá um ventinho maravilhoso, ele quer lutar perto da porta com o Mário. Ó, vou colocar nos bastidores, vocês vão ver como que tá aqui, minutinho. Minutinho. Ó, Fabiano, já jantado. Já jantado. Tá comendo o que, Fabiano? Ah, a verdade é que eu entendi antes, que sobrou um pouco, eu fiz almoço fresquinho, e esquentei, que sobrou um pouco. Sabe que a comida, amanheci, assim num dia anterior pro outro, assim, sabe que é melhor? É menos calórica, menos glicose, menos gordura. Fiquei sabendo que uma nutricionista, irmão, que a comida, assim, pra um dia pro outro, é melhor ainda. Ainda mais que a pessoa que tá com, evitando glicose, evitar de regime, né, Mous? Ótima. Uma macarronada com as panquecas. Macarronada com panquecas. E sobrou um pouco, esquentei na jantar. Isso mesmo, tem que ter, porque você tem... Almoço aqui fresquinho. Isso, aproveitar, né, Mous? Aproveitar. A gente faz fresquinho aqui, eu faço fresquinho. A gente põe no gelo, eu come até acabar. Eu não desperdi, eu não jogo com a comida fora, assim, não. Acaba num dia só. Ah, no caso do Fabiano, diferente um dia só. Ele mesmo se trata até, né, de... Eu vou cozinhar também. Tinha que a vaca com medo. É, uma alegria, Fabiano. Olha só o sorriso. Ah, Mousa Fátima com o mar ali, na porta, ó. Tá gostoso aí, Mousa Fátima? Tá, tá bom. Tá fresquinho, ó. É, natural. A própria, o tempo deu uma fechada boa, né? Fala que vai virar o tempo, né, mas frente fria e prevista aí, né? Na frente fria aí. Mas vamos aí, olha só, vamos na palavra. Olha só, Mousa. Hoje tá demais. Hoje tá demais. O papelzinho que eu separava, que rachou no meio, mas tudo bem. Hoje tá demais. Ó, eu abri aqui, Mousa, saiu em Salmo 125. Apenas um verso. Salmo 125. É. Eu não sei porque saiu isso, no meio de tanto Salmo bom. Pensa que toda a palavra é maravilhosa. Mas aqui, ó, Mousa, foi o Salmo 125. Dá pra ler inteira, né, Fabiano? Tá. Ele é pequenininho, vamos lá inteira, então. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes e a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o certo da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-losá o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Né, Mousa? Porque é uma grande diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. A diferença vem lá de dentro, irmão. Vem das atitudes, vem do caráter, vem da pessoa, amém? roupa, nem uso de costume, nem isso, nem aquilo não. Né, irmão? Para aquelas pessoas aí que estão aprendendo, né, irmão? Você aprende que é experiência. Uma fata que vai pegar a mensagem. Ficou a primeira. certinho, meu amor. Outro aí, né? É, vamos lá então, ó. Segundo Crônica 7,14. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônica capítulo 7, versículo 14. Falava forte, irmão. Se meu povo que se chama pelo nome. Quantas pessoas chamam? Não sei, qualquer coisinha, tropeço, só aconteceu qualquer coisa. Deu um susto. Ô, senhor, ô, senhor. Quantas pessoas chamam, né, irmão? Se meu povo se humilhar e orar. Né, irmão? E buscar a minha face. É uma intimidade com Deus. Né, irmão? Falar com ele. Mais que falar com o senhor, a gente está ligado com ele. Diz mesmo, minha irmã Helene Pereira diz Lisboa, Portugal, lugarzinho gostoso. Né, irmão? Então, o senhor pedora tudo, irmão, e sara a terra e faz tudo novo. Amém? Amém. Vamos para o outro. Aqui é Atos 16, 31. E eles disseram, crema o senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. E eles disseram, crema o senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Nós e nossa casa serviremos o senhor de uma maneira ou outra. Né, irmãos? Servir ao senhor com alegria. Né, irmão? Apresentar a ele com cântico. Né, irmão? Olha lá, em Lisboa, Portugal, agora são 23 horas e 40 minutos. Né, irmão? Eu estava comentando para a nossa irmã Elisabeth ali, que é minha irmã Helene que mora lá. Falou que lá não tem, as casas não têm muro. As casas não têm muro porque não precisa, não tem bandidagem que nem aqui no Brasil. E falou que se a pessoa saia com seu cachorrinho, seu animalzinho, seu animalzinho que deu uma sujeirinha, se a pessoa não recolher a sujeira, é multa para a pessoa. Multa. A pessoa tem que já sair com um cestinho para pegar a sujeirinha do cachorro ou do animalzinho que seja. Lá, irmão, uma maravilha, mas também tem leis. Tem leis. Bom, nós vamos ao terceiro aqui. Segundo Coríntio 3, 17. Ora, o senhor é espírito e onde está o espírito, do senhor, aí há liberdade. Olha que lindo, irmãos. Segundo Coríntio 3, 17. Ora, o senhor é espírito e onde está o espírito, o senhor, aí há liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de adoração, liberdade de falar eis-me aqui, senhor. Né, irmãos? A Elândia falou que os carros ficam na rua sem problemas. Os carros lá na Europa, viu, irmão? Lisboa. Fica na rua. Não rouba. Pessoal deixa se abusar até que a chave lá não rouba. Deixa aqui para ver. Né, irmãos? Deixa aqui para ver. Lá tem leis, né, irmão? E é maravilhoso morar num lugar que tem lei. Lá pode ver. O negócio é zero nessa parte de violência. Mão, nós vamos agora? Mistério. Mistério. Vamos para o mistério, irmãos? Vamos para o mistério de hoje. Vamos lá? Está acabando também, né? É a última semana? Hoje é segunda-feira de cura divina para o Brasil exterior. Nós estamos na sétima e última semana da campanha Lista de Desejos Milagrosos. Você não sabe, tem ideia do que está notado nesse caderno. Você não tem ideia. Muita coisa que você me mostrou, mas o que vai arrepiar cabelo até de tudo quanto é canto. Vai arrepiar cabelo de tudo quanto é canto. Você mostra muita coisa na madrugada, viu, irmãos? Hoje é dia 27 do 3, 2023. Acabou no março também. Acabou no mês de março já. Estão brincando que já está acabando no mês de março. É o mês que passa. Mãe, semana que vem é a Semana Santa, não é? É, a verdade já é para a Semana Santa, né? Ah, e falando em Semana Santa, sexta-feira, dia 7 de abril é a Semana Santa, é a ceia aqui, meu. É, é a semana 6. Dia 7 é a ceia aqui. Encaixou certinho a ceia, né, irmãos? Encaixou certinho a ceia, né, irmãos? A ceia, vai ser na sexta-feira santa e vai ser a ceia, vai ser uma ceia abençoada e tem mais, vai ser a ceia de milagres. Porque é a quarta do mês, ó, janeiro, fevereiro, março e abril, mês 4, 4 é milagre. E santa ainda? Uh! Nós vamos ver essa aí faísca. Você vai ver as pessoas sair saltando, virando estrela. É demais, irmã. Muito milagre, muito milagre, muito milagre, muito milagre. Glória a Deus. Muito milagre. Nós vamos agora? Mistério. Vamos lá. Primeiro, cuidado com o excesso do sol. O sol não está normal. Repetindo? Não é à toa que eu passo duas vezes aqui, porque a avenida aqui é só misericórdia. Cuidado com o excesso do sol. O sol não está normal. Né, irmão? Tem pessoa que gosta, né? Ama tomar um solzinho. E a pessoa vai naquele modelinho. Ah, porque solta é tal horário que antes das 10 e depois das 16 é melhor. Vai atrás. Irmãos, nós estamos em outros tempos, em nova era. Não era lá atrás do tempo dos nossos avózinhos, não. Das nossas avózinhas, não. Que antes das 10 e depois das 16 era um sol agradável, era vitamina. Chega, mudou. O sol não está normal. O nosso sol não está normal. Próximo? Dois. O sol está enfermo. Está esquentando cada vez mais. Meu senhor, amor. Está assustador. Está assustador. Eu corro o sol. Amor, corre. Melhor coisa, amor. O sol está enfermo. Está esquentando cada vez mais. Falando em vovozinho, vovozinha, eu me lembro que meus avós falavam. Menina, quando eu ia lá. Vá pela sombra. Naquela época. Menina, vai pela sombra. Mãos, se meus avós e avós estivessem vivos agora, misericórdia, acho que pedia para voltar lá para a eternidade, porque, meu senhor, eles iam pedir para pôr uma banheira cheia de gelo e deitar ali, ficar ali até? Próximo? Três. Três? Camadas de gelo mais escondidas estão derretendo. Está assustador, irmãos. Camadas de gelo mais escondidas estão derretendo. Coisa que nem a mídia está narrando. Que nem a mídia nem está sabendo. Nem está sabendo. A mídia nem está sabendo. Ela narra até X, coisa que ela nem está sabendo. Mais oculta. Já está derretendo. Próximo? Quatro. Quatro. Vê só aí, Roseli. Vamos, quatro. A água do mar está aquecendo gradualmente e os peixes estão inquietos. A água do mar está aquecendo gradualmente e os peixes estão inquietos. Imaginemos as águas profundas do mar. Não tem uma certa área do mar, né, irmãos? Eu não sei que bem profundo, onde ficam aqueles peixes, que tem aquele ômega 3, aquele salmão gostoso, né, irmão? O salmão que a gente vê isso aí revista. Falando nisso, a turma vai comer muito peixe, né? A turma vai comer peixe na semana que vem. Né, irmão? Ômega 3, como é que era? Salmão. Mas vê o preço de um peixe desse? É caríssimo. Caríssimo! Só que podia comprar o meu pai quando eu estava vivo. Ele comprava. Essas coisas caras. Mas era quando ele estava vivo. mãos nas partes mais geladas lá do mar, meu senhor, já não é a mesma coisa. Próximo. Tá em casa, antes do almoço, depois não aguenta abrir a torneira do tanque. Não aguenta abrir a torneira do tanque, irmãos. Meu senhor, não sabia não, não sabia, mas Fátima. Dá até falar nas partes do fogão, né, na torneira do tanque. De tão quente, irmã. Puxa, daqui um pouquinho vai coar cafezinho com a água do tanque. De tão quente. Meu senhor, já vi caso lá no anterior, imagina agora, a pessoa pôr o ovo no asfalto e fritar. Eu já vi caso de pessoa na praia fazer comida só com o sol. Põe uma água com arroz, essas coisinhas, faz só comidinha. Nossa, uma Lilia que é crepau, trabalhou comigo na Rádio FM, ela ficava na técnica de som, eu fazia programação lá, trabalhei muitos anos. Dez anos na Rádio FM, eu tinha meu programa de muito audiência, muito sucesso. Mas tive outras rádios também. Vamos para o outro. Falar nisso, vamos mandar um alô para o pastor Hilton Rodrigues que está lá, está em Alagoas, né? Pastor Hilton Rodrigues que é diretor da Rádio FM, ele está em Alagoas. E às vezes assiste aqui minha programação, eu tenho o zap dele, o WhatsApp dele. Vamos para o? Cinco. Cinco. Só Deus para nos livrar das consequências da situação climática. Só Deus para nos livrar das consequências da situação climática, irmãos. Só Deus para nos livrar das consequências. A situação climática está aí, irmãos. Para esquentar a cabeça de muita gente. A mídia, né, irmãos? Outras pessoas, mais entendido, tudo se juntando para ver o que vai fazer, estudando para ver o que é algo, se a pessoa não fazer alguma coisa daqui a uns anos, irmãos, não tem retorno mais. Próximo? Seis. Seis. Toda obra maligna e tudo que é contra o único Deus está repreendido. Toda obra maligna e tudo que é contra o único Deus está repreendido. Toda obra maligna que estiver por aí e tudo que for contra Deus é contra nós também. Está repreendido. Toda obra maligna. Antes de prosseguir, vou só falar um trechinho de uma coisa que não está no caderno, mas o Senhor me mostrou, me revelou, mostrou em visão. Mostrou em visão. Mãos, lá para frente. O Senhor mostrou, as pessoas olhando para o telhado da casa e pegando foco e ensinando no telhado, pegando fogo nos telhados da casa. Eu andava em espírito e via. Eu andava em espírito e via. Eu andava assim, olhando assim, assustada, aquelas fumaças, as pessoas olhavam para o telhado, foco no incêndio, pegando fogo em cima dos telhados da casa. O Senhor me mostrou isso. Mas o Senhor é misericordioso para livrar o seu povo. Glória a Deus. O Igor, o Igor esteve aqui, o Igor Marinho esteve aqui. Mas Deus livre, Deus guarda de todo o mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado, louvado, seja o nome do Senhor. Paz entre as nações, paz na terra. Próximo? Sete. Toda maldade e todo o ódio maligno está repreendido em nome do Senhor Jesus. Tanta violência aí fora, maldade. Você viu o que aconteceu com o menino fez lá na escola, irmãos? Ele guardou, já estava esquemando aquela maldade, aquele ódio, e ele fez aquilo lá com uma professora. Vamos orar por todas as professoras, a pessoa já não ganha tão bem para acontecer isso, irmão. Ele foi sacrificada praticamente, não é, irmão? Tantos anos de aula pelas professoras, que o Senhor proteja e guarda as professoras e todas as pessoas que trabalham nessa parte perigosa, não é, irmão? Que o Senhor proteja e guarde. E também as pessoas nessa violência aí na rua, não é, irmão? Que o Senhor proteja e guarda. Próximo? Oito. Oito. Quem é contra Deus é do maligno e está repreendido. Quem é contra Deus. Quem é contra Deus é do maligno e está repreendido. Sabia que tem pessoas que não acreditam em Deus? Tem pessoas que não acreditam. De jeito nenhum. Né, irmão? É do maligno. Próximo? Não. Seja repreendido e lançado para o inferno todo espírito de pedofilia. Né, irmão? Seja repreendido e lançado para o inferno todo espírito de pedofilia. Ó, entenda, irmão. Entendam isso. Eu não estou falando da pessoa mas do espírito que usa a pessoa para fazer coisa errada. Que essas pessoas sejam libertas, irmão. São pessoas, irmão, que dá brecha e o inimigo ele entra. O inimigo entra nessas pessoas para a pessoa abusar. Não somente a pedofilia para fazer violência para fazer outras coisas mas são a pessoa que dá brecha porque a palavra do Senhor diz que o mundo já é um maligno e a pessoa acha brecha e o inimigo ele entra para que o Senhor liberta essas pessoas. Não deixe mal para ninguém para ser humano nem porque Deus não rejeita ninguém como são nós para rejeitar. Deus não rejeita e que o Senhor liberte e livre essas pessoas do mal. Amém? Próximo? Dez. Seja correntado todo espírito violento e agressivo. Ó, seja repreendido todo espírito violento e agressivo. Né, irmão? que seja repreendida toda a violência agressividade tantas coisas que a gente vê causando aí no mundo né, irmãos? Que vira notícia que haja paz né, irmãos? Desejamos paz para o mundo e para todos. Próximo? Onze. Última semana onde haverá curas e libertações. Amém? Olha só. Última semana onde haverá curas e libertações. Não, irmãos? Nós estamos na última semana de uma campanha poderosa e haverá curas e libertações, irmãos. Última semana. Vamos pegar firme, irmãos. Glória a Deus porque a igreja somos nós. Né, o tempo né, a placa né, irmão? Tem pessoas que falam minha igreja a minha igreja a minha igreja nem igreja nenhuma salva ninguém né, que salva o Senhor através da nossa fé. Próximo? Doze. Sítuações estão para mudar a qualquer momento. Situações estão para mudar a qualquer momento. Amém? Próximo? Treze. Chegou a hora de sair do lixo e entrar no luxo. É, irmãos? Sem surpresa aí. Chegou a hora de sair do lixo e entrar no luxo. O Senhor quer o melhor para o Seu Cílio. Próximo? Quatorze. Quatorze. Chegou o momento de sair de baixo e estar por cima. Chegou o momento de sair de baixo e estar por cima. Chegou esse momento, viu, moço? Você que está por baixo em alguma situação você vai te colocar por cima. Prepara. Próximo? Quinze. Chegou o tempo de sair do pouco e entrar no luxo. Opa, fartura. Está chegando fartura. Está chegando fartura. Ô, Gora. Chegou o tempo de sair do pouco e entrar no luxo. Está abastança, fartura, porteira, porta aberta. Ô, coisa linda, coisa boa. Próximo? Quinze, né? Quinze. Ó, o quinze é chegou o tempo de sair do pouco e entrar no muito. Agora dezesseis. Agora dezesseis. O quatorze falou chegou o momento de sair de baixo e estar por cima. Falou, né? Agora dezesseis. O tempo de acontecer milagre chegou e vai nos surpreender. O tempo de acontecer milagre chegou e vai nos surpreender. Chegou o tempo de acontecer milagre. Chegou. Próximo? Dezesseis. Vamos nos despir da vida velha para nos vestir da vida nova. Tem algo novo aí, irmãos? Vamos nos despir da vida velha para nos vestir da vida nova. Meu senhor. Tá alguma coisa que está acontecendo. Próximo? Novidades sobre aquela pessoa que você tem pedido em orações. Novidade sobre aquela pessoa que você tem pedido em orações. Aquela pessoa entre aspas, né? Novidade. Novidade sobre aquela pessoa. Próximo? Aquela pessoa pensa muito em você e tem curiosidade sobre a sua vida. Aquela pessoa pensa muito em você e tem curiosidade sobre a sua vida. Pensa muito. Você não está esquecido, não, varão. Nem varão, nem você que nos assiste. Você não está esquecido. A pessoa pensa muito, quer saber só como você está. Né, moço? Tem aquela curiosidade de saber como está indo. Você está indo. Próximo? 20. Quando aquela pessoa vem na sua cabeça é porque ela está pensando em você. Quando aquela pessoa vem na sua cabeça é porque ela está pensando em você. Se vem na sua cabeça porque muita gente vem na sua cabeça aquela pessoa. Por que que vem? Você não entende. Por que vem tanta aquela pessoa na minha cabeça? Porque é uma ligação de pensamento. A pessoa está pensando em você. Deixa eu ver se o nosso Marcelo é um gênio. Próximo? 21. A situação vai mudar tanto na sua vida como na sua casa. A situação vai mudar tanto na sua vida como na sua casa, moço. Vai vir mudança por aí, moço. Estava tendo muito essa tecla. Próximo? 22. Deus te conhece no profundo e vai te surpreender por esses dias. Deus te conhece no profundo e vai te surpreender por esses dias. Te conhece no profundo. Próximo? 23. Deus não quer ver você chorando ou sofrendo. Deus não quer ver você chorando ou sofrendo. Próximo? 24. Deus quer te ver sorrindo e muito feliz. Deus quer te ver sorrindo e muito feliz. Isso que o senhor quer, moço. Ver sorrindo e muito feliz. Próximo? 25. 25? É 25. É, que tá muita coisa acontecendo. A Adriana tava vindo pra cá, sofreu acidente, bateu numa carroça. Né, moço? Não, tá distraindo ele no carro. Não sei que tá o que. Né, moço? Então, hoje, aqui é uma vida movimentada, aqui é uma loucura, né, moço? Hoje tá, hoje tá que tá, moço. Tem até, tem até certadeira de fulano musical. Ó, Deus quer te ver sorrindo e é muito feliz. Vamos para o 25? 25. Deus existe. Deus é real. Deus vive e reina para sempre. Sabia que Deus existe, irmão? Tem pessoa que duvida disso? Deus existe e Deus é real. Deus vive e reina para sempre. Deus existe, irmão. Ele é tão real como o ar que inspiramos. Deus existe, irmão. Tem pessoa que, que fala, que crê em Deus, mas não, mas não, qualquer, qualquer lutinha a pessoa já fica apavorada, fica misericórdia, irmão. Deus, isso, ele é real. Deus vive e reina para sempre. Próximo? 26. Os sábios, ganhadores de almas, não pesca só em aquários, pesca em águas profundas. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Vamos repetir aqui, irmão? Os sábios, ganhadores de almas, ganhador de almas, não pesca só em aquários, pesca em águas profundas. Para um bom entendedor, um pingo é letra. O apóstolo Paulo, ele sabia de tudo, de todas as formas de chegar na pessoa, da maneira, no ritmo da pessoa, de todas as formas para levar o amor de Deus para aqueles corações. Amém? Os sábios, Geraldo Silva, forte abraço, Geraldo. Próximo? 27. E hoje é 27. E hoje é 27. A Fabiana está ligada, não é, Fabiana? 27. A pessoa com espírito evoluído tem tanta luz que chega a incomodar os olhos dos cegos espirituais. Olha que forte, irmãos. A pessoa com espírito evoluído tem tanta luz que chega a incomodar os olhos dos cegos espirituais. Espírito evoluído, de uma evolução. Né, irmão? O espírito tem... Sabia que tem pessoa que tem espírito evoluído? Quer saber mais sobre isso, irmão? Que é bastante complexo e polêmico em certas situações. Vamos lá? 28. Pessoas com espírito evoluído é diferente das pessoas normais. Elas veem o que eles não enxergam. Ó, repite. Pessoas com espírito evoluído é diferente das pessoas normais. Eles veem o que... Eles não enxergam. As pessoas não enxergam. A pessoa com espírito evoluído é uma pessoa... Espiritamente, você pode até olhar até a pessoa... Até normal. Mas a pessoa, na verdade, ela não é normal. Ela é paranormal. Ela vê o que os outros não vê. Ela ouve o que os outros não ouvem. Ela sente o que os outros não sentem. Ela tem um... Ó, ela tem um... Sete sentidos. Não tem até o quinto sentido, né, irmãos? O normal é o quinto. Essa pessoa com espírito evoluído, ela não tem... Não tem só o sexto sentido, que é o lado espiritual. Ela tem, além disso, ela tem o sétimo sentido. É o forte. É o glória. Próximo. Vinte e nove. Antes de acabar esse ano de dois mil e vinte e três, haverá sete comemorações em nosso caminho. Muito. Essa é a sétima. Não é brincadeira, não é sério. É seríssimo. Você tem mostrado isso. Uma semana falando isso. E a sétima. Uau. Mãos. E hoje é sete. Ela tem sete também. É onde? Ué, hoje é vinte e sete. É vinte e sete. Até isso, Fabiano, tem cheiro. Mãe, hoje é vinte e sete, tem sete. Nós estamos na sete. Eu mesmo não prestei atenção nesse detalhe, Fabiano. Mas eu estou empaquetada agora. Já estava, estou mais. Antes de acabar esse ano de dois mil e vinte e três, haverá sete comemorações em nosso caminho. Em nosso caminho. Sete. Antes desse ano ainda. Sete. 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 Sete comemorações. É, mão. Prepara a champa. Prepara a champa zero álcool. O que é champa? Próximo. Próximo. Trinta. Livramento para alguém que está com um dos braços pesado e dolorido. Aqui, ó. Livramento para alguém que está com um dos braços pesado e dolorido. Na hora que é, que é pesado e dolorido. Livramento. A mãe só vira com o corpo. Meu senhor, agora está arrepiando até o talo. Está sério, irmã Fátima? Oito horas. Oito horas. Mas cada um pega pela festa. Se tiver mais gente assim, né? Cada um pega a palavra do senhor, uma fonte desgotável. E aí vai partilhando. Cada um pega o seu hoje, tá, irmão? Está demais hoje. São exatamente vinte horas. Fabiano sentadinho ali, já comeu. Preparando para comer o lanche da noite, né, Fabiano? A ceia. É cinco refeições, né, Fabiano? E sonhando que a Semana Santa é para comer as coisinhas. Comer paçoca, chocolate e peixe. Peixe? Você come peixe? Peixe também. Ele come peixe. Eu estou boba. Olha o mar ali. Vou virar para o Pai Nosso, tá? Vou virar para cá. Pai Nosso que está aí do céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe em tentação. Nos livra do mal. Seja o seu reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente. Então, bota forte, abraço, mão que está ligadinha nesta noite. Deixa o Senhor cuidar de você, irmãos. Se o Senhor tem que cuidar de mim, né, irmãos? Da minha casa e dos meus, né, irmãos? Minhas raízes, eu tenho que cuidar e protegido e dando vitória a todos. Então, o Senhor vai cuidar de você e da sua casa, da sua família também, né, irmãos? Deus abençoe e ilumine muito, né, irmãos? Xalange de volta ainda essa semana, quarta-feira de milagres, se Deus permitir, né, irmãos? Com muita novidade aí. Amém. Xalão.